Música Núncio apostólico atetem a suspensão da atividade de arte marcial pela ajuda zoa vencida o dehal o exame de consciência no transforma a sirenia em o de lao tuir d'álanlos. Tuirmeita acompanha a entrevista com o Sr. Marcos Prezi a mútua com os jornalistas de Emen, Mateus Romário. Música Devido aos confrontos de estados no território nacional o governo decidiu suspender as atividades artes marciais e rituais por um período de seis meses e na sua deslocação ao Leteforro durante dois dias e como representante do Papa qual é a sua observação sobre o envolvimento dos jovens nas artes marciais e rituais que influencia a coesão social e a identidade cultural religiosa em Timor-Leste? Obrigado por esta pergunta muito importante. Sim, eu fui em Leteforro dois dias, dia 11 e 12 de novembro a convite da parroquia, das autoridades locais para encontrar os jovens e particularmente os jovens das artes marciais e rituais e lideranças deles. Isto foi no dia seguinte da decisão do decreto do governo que é do dia 10, foi publicado no Jornal da República no dia 10 de novembro suspensão por seis meses das atividades deles e no dia seguinte eu encontrei Então foi particularmente interessante ouvir e perceber a resposta da parte deles Eu percebi que eles aceitaram pelo menos os que eu encontrei Lá em Leteforro, eu devo dizer que o párroco, o padre Hélio faz um trabalho já há bastante tempo com os jovens das artes marciais e rituais Ele conseguiu incluir, envolver, acolher estes jovens no âmbito das atividades da igreja das atividades da parroquia, das orações Ele organiza com os jovens de artes marciais encontros de oração, terço, adoração do Santíssimo Sacramento e eles se deixam envolver No começo não, não era assim Mas pouco a pouco, com um trabalho pastoral bonito eles se deixaram envolver nas coisas da parroquia Então este é o caminho não marginalizar a eles não excluir a eles do tecido da igreja da comunidade da igreja é da comunidade social mas orientar a eles e envolver a eles na construção da sociedade timorense e na construção da comunidade da igreja Então eu justamente fiz esta proposta para eles em nome do Papa em nome da igreja inteira católica eles receberam esta decisão do governo de uma maneira positiva Esta decisão não é para destruir a eles ou as suas atividades desportivas mas é uma decisão a ser recebida positivamente para fazer um exame de consciência profunda da parte deles é tomar uma escolha fazer uma escolha uma opção decisiva deixar a violência e abraçar o caminho da fraternidade da unidade e da paz Também eu mostrei a eles através de perguntas, respostas eles me fizeram muitas perguntas que na própria filosofia das artes marciais tem este sentido do respeito dos adversários do colega do competidor no desporte tem muitos valores humanos positivos de sacrifício de disciplina de camaradismo de respeito então eles que são católicos e cristãos acrescentam também o valor do amor ao próximo e eles poderão depois quando o governo decidirá para a reabertura praticar a atividade desportiva de maneira conforme à constituição timorense às leis timorenses e conforme ao evangelho e à nossa fé que eles também partilham Senhor, há evidências de que jovens envolvidos em atividades artes marciais têm maior propensão à violência em caso afirmativo quais são os principais desafios associados a essa questão? Sim, é verdade estatisticamente podemos dizer que há esta maior propensão por causa de um desporte que em si é um desporte que ensina técnicas métodos de luta de luta eficaz mas eu posso dizer que no próprio Vaticano tem equipa desportiva de várias disciplinas entre elas tem a equipa de Takewondo Takewondo é uma arte marcial que vem da Coreia muito parecida com o Karate e tem também a equipa de Judo que são duas disciplinas olímpicas autorizadas e regulamentadas pelo Comitado Olímpico Internacional então se trata se o Vaticano tem a própria equipa de Takewondo significa que não tem oposição em princípio entre a arte marcial e a fé católica e o estilo o espírito de fraternidade se trata de ensinar a estes jovens a praticar este desporto de maneira autêntica conforme o espírito originário de respeito de si mesmo e respeito do outro e isto também na luz da fé no amor do outro no amor da fraternidade os jovens que faleceram numa massacre de Santa Cruz faleceram por um sonho de independência e liberdade de um Timor-Leste justo democrático solidário fraterno então estes jovens que praticam artes marciais precisam ser ajudados a crescer neste espírito se nós marginalizamos se nós excluímos da sociedade da igreja isto faz aumentar neles um sentido de frustração um sentido de exclusão e eles praticarão ainda mais a violência talvez clandestina então as decisões de polícia decisões severas ajudam mas por um tempo o que ajuda mais é a formação a educação a orientação e a acolhida deles para escutar e ajudar a eles a crescer como bons cidadãos então precisamos a igreja fazer também um grande esforço junto com a escola junto com as outras instituições sociais para acompanhar estes jovens porque cada jovem tem um coração bom trata-se de valorizar o bom e de corrigir o mal e já foi para Letiforro durante dois dias e tem planos para outros municípios para sim eu sempre vou nos municípios conforme os convites que eu recebo eu não faço planos dizemos de iniciativa minha pessoal eu sempre respondo a convites claro que neste período em particular quando recebo convites em outros lugares por exemplo agora recebi um convite para ir em Manatuto fazer uma inauguração de obras que eu ajudei como embaixada da Santa Sê Vaticano a financiar eu vou fazer questão de encontrar os jovens possivelmente jovens envolvidos na prática de artes marciais para que esta mensagem da parte da igreja mensagem paterna mensagem de inclusão social e inclusão na igreja possa ser transmitida a eles então tenho planos também no tempo de Natal eu estarei em Same cada vez que eu vou nas paróquias mais longe ou aqui em Dili encontrar estes jovens e transmitir a eles uma mensagem de grande atenção da parte da igreja para eles ser conforme a lei conforme a paz e deixar para sempre a violência Monsenhor notamos que nos últimos anos a presença de seitas em Timor-Leste também subiu bastante e com esta presença torna um desafio para a igreja local em que medida a presença de seitas em Timor-Leste representa um desafio a igreja católica local e quais são os principais impactos observados até agora e como comunidade católica está a responder a esses desafios principalmente responder a influência das seitas na sociedade sim é verdade isto constitui um desafio para a igreja as seitas aproveitam muitas vezes da solidão da exclusão social da pobreza da falta a falta de proximidade da parte da comunidade cristã da parte da igreja mesma dos párrogos às vezes que tem muitos compromissos eles entram aproveitam e exploram estes sentimentos estas dificuldades humanas e depois aproveitam das pessoas da simplicidade das pessoas da ingenuidade falando de Cristo mas depois não tendo verdadeiramente esta missão dizemos evangelizadora que tem a igreja católica então é um desafio para nós para ser ainda mais próximos das pessoas a igreja em Timor-Leste sempre foi próxima do povo foi no meio do povo foi ao lado do povo das famílias com as pessoas simples partilhando os desafios as dificuldades a caminhada do povo então é um desafio para nós e para os padres as irmãs os catequistas os jovens católicos a estar perto do povo especialmente dos que mais precisam de atenção então este com o argumento anterior utópico dos jovens das artes marciais tem um pouco a mesma raiz o quanto mais nós somos próximos das pessoas na vida cotidiana nas suas dificuldades quanto mais nós evitamos e preservamos o povo das coisas erradas eu não sei estatisticamente porque eu vejo que o povo timorense está muito ligado a fé católica a igreja católica então talvez essas seitas ainda são muito marginais mas temos que fazer muita atenção muita atenção não através de proibição isto é negócio do governo onde encontra coisas que são contrárias as leis a constituição a nossa parte é apresentar o amor de Cristo é testemunhar o amor de Cristo próximo ao povo não apenas missas liturgias regras mas amor e proximidade a gente ao povo simples a cada pessoa por último senhor qual é a mensagem principal que o Papa gostaria de transmitir para os jovens timorenses neste momento sim a mensagem do Papa é esta Cristo Deus acredita nos jovens a cada jovem Jesus diz eu acredito em ti eu te amo esta é a frase que Jesus diz a cada jovem eu acredito em ti eu confio em ti então cada jovem deve sentir este amor de Cristo e esta confiança que Cristo tem para responder com igual amor e igual confiança cada jovem tem um sonho este sonho não se realiza através da violência não se realiza através da arrogância através de contraposição com a sociedade estes jovens estes sonhos se realizam através dos caminhos do amor da fraternidade do empenho da contribuição para construir juntos a sociedade então o Papa em nome de Cristo diz aos jovens de ter confiança em si mesmo e na igreja com todas as suas limitações e no amor de Deus para fazer de timor cada vez mais como João Paulo II falou luz da terra e sal do mundo são os jovens que devem recolher esta herança dos velhotes dos que fizeram grandes este caminho de independência para construir este timor na justiça e na paz Monsenhor agradecemos a sua disponibilidade muito obrigado a sua disponibilidade e na paz e na paz